Olá pessoal, boa noite. Passando aqui para dizer que eu estou bem, o quadro é estável, fiz um procedimento cirúrgico hoje à tarde, também, após a perfuração do pulmão, mas o procedimento já foi realizado, acho que amanhã ou depois estarei fazendo mais duas cirurgias, uma na camícola e a outra no braço, mas eu estou bem, agradecer a todos vocês pelas orações, tá bom? Obrigado e até mais, que Deus abençoe cada um de vocês.